Olha, vamos agora para Paranaíba, né? Porque o motociclista sofreu aí fratura na perna, após colisão, colisão traseira com o veículo. Vamos ver. Vai! Olha, Reúdina, acidente de trânsito sempre quando envolve motociclista, esse último leva a pior, né? Uma equipe da Polícia Militar foi acionada a atender uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Jardim Santa Elisa, por volta das 12 horas e 40 minutos de ontem. No local, em contato com um homem de 25 anos, condutor de veículos Volkswagen Saveiro, de cor branca, este relatou que trafegava pela rua Bruno Marante Farias, sentido bairro Centro, quando após o cruzamento, a avenida Edu de Queiroz reduziu a velocidade para estacionar o seu veículo, momento em que percebeu a motocicleta colidindo no para-choque traseiro do carro. Já o condutor da motocicleta, uma Honda CG 150 de cor cinza, por sua vez um homem de 19 anos, informou que trafegava no mesmo sentido de direção do veículo, momento em que não percebeu o carro reduzindo a velocidade e vindo a colidir na traseira do mesmo. A vítima acrescenta que o motorista da Saveiro não sinalizou a manobra de estacionamento por meio de seta. O jovem de 19 anos foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa Local, com possível fratura na perna esquerda. Do acidente, resultou danos materiais em ambos os veículos. Aparentemente tranquilo o setor policial aqui em Paranaíba por hoje é só. Uma boa noite a todos, eu volto amanhã. Valeu, Jean, bom descanso para você, meu querido.